Música Olha só, nós estamos aqui na Carmen Steffen num dia mais que especial, completamente diferente. A loja foi transformada num estúdio de cabelo, maquiagem, num estúdio fotográfico. Eu estou aqui com a Daniela que vai explicar um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem? Tudo bem, Val. Tudo certo. Tudo. Queria que você falasse um pouquinho o que é que está acontecendo hoje aqui. Certo. Hoje nós estamos no SES Photo Day. É um projeto que existe dentro da Carmen, o nosso case de sucessos. Nós trazemos esse evento para o Brasil inteiro. Viajamos todas as Carmen Steffens. Somos a equipe exclusiva deles a desenvolver esse trabalho. E é nada mais, nada menos que um dia de editorial dentro da loja para as clientes mais exclusivas. E você me falou que é a sexta vez que vocês estão vindo aqui para Cascavel, é isso? Exatamente. Nós estamos na sexta edição. E por que isso, Val? Porque a Carmen Steffens Cascavel é uma das melhores lojas da franquia. A franquia tem 580 lojas. Cascavel está em primeiro lugar no ranking sempre, com os melhores clientes, as mais sofisticadas. E o andamento aqui é perfeito. Sim, mas eu acredito muito no sucesso que isso faz, porque as mulheres se transformam. Elas chegam de uma maneira, como a gente vai mostrar nas fotos, saem em outra. É um dia muito especial, um dia de modelo realmente, em que tem cabelo, maquiagem, produção, produtora, você produzindo, arrumando a pose. Elas saem com cara de modelo mesmo, nas fotos. Com certeza, Val. O nosso intuito desse projeto, além de autoestima, empoderamento, né, para todas essas clientes, é colocá-las em contato com o produto Carmen Steffens de uma forma diferente e elas passarem um dia de modelo aqui dentro da loja. Há quanto tempo existe esse projeto? Esse projeto existe há seis anos na Carmen. Nós não atendemos outra grife, somos exclusivos deles. Então, esse trabalho, quem participa é só os convidados que podem pisar aqui nesse estúdio e passar esse dia tão especial. Então, se você gostou dessa produção toda, de tudo isso que você vai acompanhar aqui, já sabe, para participar desse tipo de evento, por exemplo, ano que vem, você tem que ser cliente da Carmen Steffens. O que, convenhamos, não é nada difícil, né? Porque além da linha de calçados e bolsas únicas, diferentes, especiais que você encontra aqui, os calçados também, né, vão nessa linha mais glamurosa, sofisticada, trabalhado muito bem na linha de pedraria e de acessórios. Ainda tem a coleção de roupas com estampas, que eu, por exemplo, sou uma pessoa apaixonada por estampa e cor. E tem a linha jeans também, básica, enfim, vocês estão agregando ao calçado os acessórios que seria a confecção. Exatamente. E a Carmen, nesse ano, ela trocou totalmente o layout dela, inclusive as lojas e o estilo dos looks também. Nós estamos incrementando e desenvolvendo coisas que as pessoas usem, fiquem mais confortáveis, usando a estampa, que eu acho incrível também, deixa mais alegre. E aqui você encontra produtos para todos os estilos de clientes. Claro que o cliente Carmen Steffens é o que você falou, Val, sofisticação, conforto e exclusividade. Muito bem, você vai conferir então aí vários editoriais de moda, com várias pessoas que estiveram participando. Nem todas vão aparecer, porque a gente pensou, como foi na sexta, no sábado, a gente veio um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde. Não dá para pegar todo mundo, mas você vai ter uma boa ideia aí do sucesso desse evento da Carmen Steffens aqui em Cascavel. É isso? É isso, Val. Muito obrigada. E eu queria até convidar o Val para fazer o editorial no próximo ano, porque ele é velhíssimo. E ele tem que participar dessa experiência do CS Photo Day e Carmen Steffens Cascavel. Já está aceitado o convite, só precisa de confecção, né? Os calçados eu já encontrei por aqui. Obrigado e sucesso. Obrigada, Val. Gente, obrigada. A Rafa, que é a proprietária da Carmen Steffens aqui em Cascavel, está com esse dia especial aqui na Carmen. Tudo bem? Oi, Val. Tudo bem? E você? Eu estou ótimo, adorando toda essa confusão fashion aqui. Queria saber de você, como é que é isso para vocês aqui na loja? É o primeiro evento em Cascavel ou não? Não, na verdade é o primeiro aqui na loja, no novo endereço, né? Mas já faz quatro anos que temos esse evento na loja. Geralmente a gente faz dois por anos e as clientes adoram, porque elas vêm do jeito que está em casa e aqui faz a maquiagem. É um dia de princesa. É um dia de modelo, né? Porque a maquiagem é profissional, o cabelo e aí escolhe as produções da loja para ser fotografado, é isso? Exato. A gente coloca os looks da loja, acessórios, tudo, completo. Sucesso absoluto. Incrível, é incrível esse evento. Muito bem. Nessa estação você também vai fazer parte desse dia especial? Já programou as suas fotos? Na verdade, assim, todos os eventos eu participo, mas esse ano, como teve uma procura muito grande, não, não tem horário para mim. Muito bem, então a gente vai conferir um pouquinho dessas produções especiais. Obrigado, Rafa. Obrigada, eu. Dia de Estrela, né? Você viu? É quase um cinema isso aqui. Carmen Steffes, cena 1, take 1, primeira produção do dia da Márcia. Tudo bem, Márcia? Tudo bem. Fala uma coisa, eu sei que você é empresária, mas hoje você está num dia de estrela, um dia de modelo. Sim, maravilhoso, né? Agora, me fala como é essa produção da Carmen, que vem de São Paulo, né? Cabelo, maquiagem, a produção toda, é realmente como se fosse um dia de modelo. Como é que é isso para você? Como é que está sendo essa experiência? Ah, é um dia incrível, a equipe é incrível, todos são maravilhosos e o momento, sim, é único, né? E esse make, essa produção, gostou? Ai, estou me achando. Você pode, porque a gente tem algumas imagens aí. Está linda a produção, amei. Eu também, amei muito. Nossa, incrível. E cliente, Carmen Steffes, há muito tempo e para a vida. É, um período aí, é para a vida, com certeza. Obrigado e sucesso na sua sessão de fotos profissionais. Muito obrigada. Dia de modelo. Dia de modelo. Aliás, olha essa produção aqui, essa calça. Nós estamos aqui com a Isabela, que, pasmem, é professora, mas hoje está aqui modelando. Sabe a La Gisele? Como é que é esse dia de modelo? Muito bom, muito diferente. Sair um pouquinho da rotina é sempre bom, estou amando. E como é que você está sentindo essa produção? Porque altas poses, fotos, é uma produção realmente. Tem uma coisa de modelo. Está curtindo isso? Diferente de você? Sim, sim, muito bom. Eu trabalho de tênis, trabalho de básica, aquele jeans básico, sempre básica. Então, estou amando, está tudo maravilhoso, realmente. E já é cliente aqui da Carmen há muito tempo, agora mais ainda? Sim, com certeza. Vamos mostrar essa jaqueta de costas. Eu queria que você virasse um pouquinho para a gente mostrar. Olha que peça maravilhosa isso aqui, uma borboleta, flores. Esse tipo de roupa faz sua cabeça para você fazer uma produção isso aí? Olha, eu assim, geralmente gosto muito de jeans, né? Mas geralmente eu falei, eu uso jeans assim, bem legal, com uma básica em cima. E agora eu estou amando a produção. Mas essa produção... Ficou super legal. E o sapato pink deu um toque todo especial. Sim, sim, realmente gostei. Tirando ideias daqui para fazer produções? Com certeza. Bom, a gente vai deixar o pessoal continuar o trabalho aqui, porque eu interrompi para pegar essa produção. Obrigado e sucesso. Obrigada, imagina, para você também. Olha só, nós estamos aqui continuando na nossa sessão de vídeo. Fotos, um dia especial aqui em Carmen Steffens. E hoje, Maria Tereza, olha a produção desse look. Sapato vermelho, vestido justo, com brilho, acessórios. E nós temos as imagens aí que a gente vai mostrar daqui a pouco, num dia de modelo. Tudo bem? Tudo bem. Dá para sorrir e ficar à vontade com tanta produção. É, é bastante diferente, né? Bastante diferente, mas é uma coisa muito emocionante, muito gratificante a gente se valorizar, né? A gente se descobre nisso. Mas eu estou adorando, estou amando. Agora, me diz, você imaginava que vida de modelo era isso? Porque você está fazendo como se fosse uma modelo, é isso a história? Não, não, nunca imaginei que fosse tanto sacrifício assim, porque nem empurra daqui, põe dali, põe dali, arruma a postura, estica. É bastante assim, eu acho que é sacrifício também para quem é modelo, né? Mas o resultado final sempre compensa. É ótimo, ótimo, eu estava vendo as fotos maravilhosas, eu achei assim, encantadores. Ah, vai ficar para o resto da minha vida. E a Carmen proporcionando isso para vocês, não tem preço? Proporcionando isso assim, né, para a gente que é cliente deles aí, é um presentaço. É uma experiência única? Única, única na minha vida. Eu amei a produção, né? Porque a maquiagem, a cabelo, você falou que o seu cabelo normalmente você usa diferente, então tudo diferente. Diferente, a maquiagem é diferente, cabelo é diferente, roupas diferentes, que quase eu não costumo usar assim. Mas assim, vou me descobrindo do outro lado, né? Então a gente esse ano aí completando quase 60 anos, então eu estou assim, me dando esse presente. Me dando esse presente. E também a Carmen e o Stephanie, só agradecer a eles aí. E você também que está presente em todo momento aí. Muito obrigada, Val. Então tá bom, a gente vai ficar com algumas imagens de como foi tudo isso aqui. Parabéns para você e para a Carmen. Muito obrigada, muito obrigada. E você também vai ficar com algumas imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com algumas imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como foi tudo isso aqui, mas também vai ficar com as imagens de como